Forte o toque do Mewtwo King, velho Money match, money match, eu quero ver seu money match, velho Será? Eu não sei Que que... mano Que isso Falta justiça, velho, olha isso Mas o Foca voltando sempre bem O Foca voltando ao combo do ultimo dragão, Titor Ah, não se mexe E morreu E morreu Triste Do Lizardom aí, velho Suplex Suplex Hashtag suplex matador Vamos começar a usar essa Nossa, jebe, jebe Meu Deus, dá um smash Ah, conseguiu isso aí A gente não foi muito fraco Tentou confitar com a bunda lá, mano Ela já veio dando a bunda com tudo Que 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 é isso cara, o cara se for forte é dar um smash, gente Não solta o Smash, cara, você tá ganhando, velho, que absurdo isso Eu acho que a galera... Meu Deus, soco! Fireclaw, cara, Fireclaw O golfe do Pokémon é Firepunch É o dinâmico de punch Não é Firepunch, né? O punch é muito errado Boa oferta de tudo, meu Deus Ah, eu pensei que ele ia dar um hit de tudo É dar um dedo pro B, dá um dedo pro B Ah, mais um Fireclaw, cara! Aí, manda seu recado aí, o Fog Yeah! Go! Ah, Fireclaw de novo, meu Deus Meu Deus Ele tentou usar o golp save do videogame lá Ah, Bé! Meu Deus Ele vai ter que jogar muito E... ele deu tudo no Smash, cara, como assim? Ele morreu Morreu Dei Boa Nossa, ó Podia ter dado mais um Grab ali Vacilou A galera tá saindo de tudo aí, velho Ah, esses caras tão... Ô Ah, eu pensei que ia ter o último dragão Não teve, velho Aí, teve Nossa, vacilou Podia ter pegado a Stock, presente, cara Tá com quatro cabeças, o cara tava aqui, ia ficar com duas E como é que o cara morreu pro Napo, velho? Não, sensacional, velho A galera tá morrendo muito com esse Napo aí, velho Meu Deus Meu Deus, olha aí Mano, Clashdown Smash Ele fez palma Nossa Senhora Voou Voou como um Fugate pra cima, cara Boa, calma Droga 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 Nossa, o que foi isso? Nossa, muito strong, meu! Ainda mais morrerá de forma, são covardes. Fetilte legal. Fetilte legal. Fetilte legal. Dá um smash Nerd Essa sequência de golpes tá muito absurdo Olha isso, quinho Fodíssimo, quinho É um absurdo isso 2x0 Foca Chamaram o Fontaine E... Tá difícil Tá difícil, não consigo ver nada, véi 3, 2, 1 1, GO! E começa mais uma partida Meu Deus do céu Ata a chute, a chute Vai dar um air, tá? Foi mal, falei a ar, desculpem Nossa, a pedra Que me perfeita nem tomou um air, não acredito Altos damage Uuuuh, que todo mundo cai no mate da pedra, véi Vou tentar tomar retão Meu Deus Meu Deus Nossa, quase que ele morre Vou terminar assim Eu ia falar que é um clássico Rio de São Paulo Só que é o Ato Então não é clássico Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Meu Deus Ah, meu Deus Nós vamos ter um ataque Mas não é que ele tem o ataque Portanto, hoje Não é que ele tem o ataque São Paulo Não é que ele tem o ataque E vocês não conseguem Qualquer um ataque Vamos fazer de tudo para não tomar porcentagem. Olha isso. Meu Deus, como? Eu vou descer. Eu vou descer. Você viu o que? Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. e aí é nos caras estão vivendo merda foi isso, não entrou todo o smash Olha, a partida está empatada. Ela ficou um... Nossa! Ficou como um FGTI morreu. Meu DI foi no foco, cara. Oh, está empatada a partida. Está assinado. Tomou o front smash. Olha esse Foca. Eu sei como ele vai ganhar isso daí, velho. O Foca vai ganhar com o estilo. O Foca tentando aceitar um Down Air com... Fale com um A3-0! Um A para o Cypher, mas não sei.